E aí, galera, tudo bem? Professor Alisson, então, de Sociologia da Imaculada Rede. Bom, pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre a questão de possibilidades de dicas para o Enem. Certo? Você que vai realizar essa prova, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esta é uma disciplina de extrema importância dentro da prova do Enem, dentro da área de Ciências Humanas e as suas linguagens. Então, vamos lá. Prestem atenção. Eu organizei algumas dicas, né? Organizei elas em três etapas para vocês. A primeira é, gente, leitura, tranquilidade na hora de executar essa prova aí. Tem muita gente boa, muita gente com conteúdo, mas que pecam um pouquinho no controle emocional, na tranquilidade, na hora de resolver. Então, caprichem nisso, se dediquem, não façam a prova de maneira impulsiva. Controlem o tempo, se organizem na hora de passar as informações para o gabarito, na hora da leitura do texto, tudo bem? Isso é uma dica geral. Outra questão importante que eu tenho para passar para vocês, e essa é pessoal, os alunos já conhecem, né? Que é a questão do texto na área de Ciências Humanas. O texto, gente, ele é um mapa. Um mapa para o tesouro. E qual é o tesouro? É a alternativa correta. Atentem-se sempre ao texto. Por quê? Qual é o motivo dessa importância no texto aí? Bom, geralmente aparecem duas, três alternativas que podem ter um conteúdo correto, mas falta o diálogo com o texto. Então, prestem atenção nisso daí. A alternativa correta deverá ter informações corretas e também o diálogo com o assunto trabalhado no texto. Beleza? Gente, vamos lá para a questão conteudista, né? A terceira parte das minhas dicas aí. Olha, a Sociologia, ela é parte integrante, então, das Ciências Humanas. Ela dialoga principalmente na prova do Enem com as disciplinas de Geografia e História. Atentem-se a isso. Ela está aplicada de maneira interdisciplinar dentro das questões dessas disciplinas aqui. Muita atenção, então. Talvez vocês não encontrem uma questão simplesmente de Sociologia. Ok? Pessoal, outra questão importante que eu queria dar para vocês é com relação aos assuntos abordados. O principal deles é o conceito de cultura. Então, entendam ele da maneira antropológica. Tenham a sensibilidade para perceber todo o funcionamento da ideia de cultura, a organização cultural dos mais variados povos e etnias. Prestem atenção também na questão da diversidade cultural e a formação étnica do Brasil. Os povos indígenas que aqui estavam, a chegada dos europeus posteriormente e também dos povos africanos. A maneira como esses povos interagiram, criaram permanências dessas relações e também rupturas. Esses temas são muito importantes para que vocês se atentem aí. A Sociologia no Enem, ela não é simplesmente conceitual. Atentem-se à aplicabilidade dos conceitos. Outro tópico extremamente importante é com relação a poder política e Estado. Isso de forma geral e também dentro do nosso país. Mas, vez ou outra, o pessoal gosta de trabalhar com a ideia de formação da democracia no Brasil, os direitos sociais, civis, políticos no nosso país e também por meio das evoluções que aconteceram fora do Brasil e que trouxeram consequências diretas para a nossa nação. Além disso, o funcionamento básico dos três poderes no Brasil. Lembrando que nós vivemos um ano de ebulição, de mudança na política, um ano de eleição. Então, atentem-se a esta questão aqui. Por fim, tem mais dois tópicos importantes para vocês. Os movimentos sociais. Como eles são organizados? Quais são os seus objetivos? Quais as consequências desses movimentos? Prestem bastante atenção, principalmente quando se trata de movimento negro, movimento indígena, feminista e o LGBT. Agora, LGBT, o que mais? Prestem atenção no tópico queer aí do movimento LGBT. E, claro, a questão, as discussões sobre gênero. Bom, e aí, encerrando as nossas dicas, o tópico trabalho. Esse também um campeão, um assunto campeão para aparecer nas questões que nós enfrentaremos aí durante a execução da prova do Enem. Bom, eu trouxe um tópico específico dentro da questão do trabalho, que é a precarização. O teilorismo, o fordismo, o toyotismo. Na ciência, o pessoal fala em organização científica do trabalho. O pessoal mais engajado politicamente trabalha com o termo precarização. E essa questão acabou adentrando a discussão científica aí também. Outra questão importante que vocês precisam perceber é que passamos recentemente, durante os últimos dois anos, por um momento delicado de reformas. E, dentre essas reformas, nós temos a reforma trabalhista aqui no Brasil. Este pode ser um tema que apareça para discutir. Não de maneira evidente, mas talvez dentro dessa discussão aqui. Para nós fecharmos, gente, atentem-se à teoria sociológica. Os clássicos Durkheim, Marx, Weber. Com certeza eles aparecerão. Fujam da ideia conceitual. Marx aparece discutindo trabalho. Durkheim também. Weber aparece muito nas questões de política, poder e funcionamento do Estado. Então, atentem-se a isso. Não deem bobeira. Dediquem-se. É uma boa prova a todos. Estudem que no final vale a pena. Beleza? Valeu, galera. Tudo de bom. Beleza? 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 Beleza?